Você é f***ing kidding? Na página de missões, o limite de missões passa a ser 32 e o de contrato 16 E eles podem ser entregues a qualquer momento em qualquer partida Além da possibilidade de acompanhar com o fantasma, puxando pelo touchpad O consumível sem telha de luz vai upar um personagem para o level 25 imediatamente Você ganha um assim que lançar o Taken King O porta-voz foi atualizado e agora ele vem de itens de classe e carcaças de fantasmas Que dão bônus de atributo e lumen O quiosque de coleções localizado na torre Mantém progresso dos itens adquiridos como os emblemas, os tonalizadores e as naves E você também pode checar qual está faltando e como adquiri-lo Os jogadores agora terão que jurar aliança a uma facção O ganho de reputação acrescenta na facção escolhida sem precisar do item de classe E você só pode mudar de facção uma vez por semana Os pacotes de facção também foram melhoradas Agora você ganha uma arma lendária garantida E as chances de vir um tonalizador repetido foram eliminadas Porque assim que você ganha um, ele remove das próximas recompensas Todas as árvores de habilidades de equipamento foram modificadas Você vai ter que escolher entre os perks Como por exemplo a recuperação aumentada Ou a armadura aumentada como você está vendo no vídeo As marcas do Crisol e da Vanguarda foram substituídas pelas marcas lendárias Tem um limite de 200, porém não tem limite por semana Então você pode adquirir quantas quiser E também é compartilhada entre todos os personagens O Lord Shaxx também tem contratos específicos para o Crisol Além dos 5 contratos semanais Que quando concluídos garante uma recompensa de anotecer Ele também vai vender fantasmas Carcaças de fantasmas Com atributos exclusivos que podem garantir mais lumen Além de atributos bônus Suas marcas serão obtidas assim que lançar a DLC Quando você quebra item lendário você ganha marca lendária Um quiosque com plantas de itens exóticos que você adquiriu Estará disponível na torre Caso delete algum sem querer poderá construir um novo com marcas lendárias Alguns itens exóticos foram atualizados para o segundo ano E custam marcas lendárias para comprá-los Como o capacete da luz da lenda Nemesis Que mudou de força para intelecto e disciplina A regime suros mudou de visual e tem perks novos Os valores de ataque e defesa agora estão balanceados O valor de defesa da armadura é proporcional ao dano da arma O CryptoArk venderá em gramas lendários Que garantirão uma lendária O armeiro agora tem reputação O PIDLEV para encomendar armas toda quarta-feira Para ganhar reputação você usa as armas protótipo que ele vende E completa as missões e contratos A infusão substituirá o sistema de ascensão Que agora você sacrifica uma arma inferior para ocupar a sua nova arma É disponível para todos os itens novos do segundo ano O espaço do cofre foi duplicado para armas e equipamentos Agora com 72 slots para cada um E por último o novo tipo de arma pesada Que são as espadas Como você pode ver no vídeo Bom, é isso aí galera Valeu E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL